Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Terra Plana Evidências, aqui é o Ale, tudo tranquilo? Meus amigos, neste vídeo vamos aqui falar do desafio aí que ficou aqui no canal, né? Desde domingo passado e hoje seria o fim do prazo, né? Será que apareceu alguém para responder o nosso desafio? Ganhar aí R$ 1.500 e mais o nosso canal aqui com mais de 50 mil inscritos. E o desafio era muito fácil, né? Segundo eles aí que acreditam na bola flutuante, é muito fácil para eles provar a bola flutuante, né? Então o desafio era esse, provar com o experimento científico, o movimento de rotação, translação, movimento do sistema solar pela galáxia e o movimento galáctico. É, né? Então provar aí os 1.666 km por hora rotacionando num eixo imaginário. Provar aí a Terra sendo atirada ao redor do Sol voando a mais de 100 mil por hora. Provar o movimento do sistema solar pela galáxia a mais de 800 mil quilômetros por hora nesse exato momento, segundo eles. E provar o movimento galáctico aí, né? A galáxia voando com nós aí pelo universo infinito e além a mais de 2.3 milhões de quilômetros por hora nesse exato momento, eles dizem. Mas Puzzle, meus amigos, se eu falar para vocês que não apareceu ninguém, cara! Não apareceu ninguém, a gente colocou no título do vídeo, marcamos aí o canal Space Não Estudei, o sistemático, né? Quem mais que a gente marcou? Vários canais aí, né? Ciência, Café e Ciência lá do Goiaba. Não apareceu ninguém, cara! Mas espera aí! Então quer dizer que vocês só falam, mas provaram aí que vocês estão fazendo um balé, né? As bailarinas cósmicas aí, né? Não provam! Vocês só falam e não provam! Que negócio é esse, meu amigo? Cadê, cadê as bailarinas cósmicas aí para provar a dancinha louca de vocês aí numa bola flutuante? Hã? Não é! Cadê os experimentos científicos? Não apareceu ninguém, cara! Que decepção, pô! Não apareceu ninguém, pô! Poxa vida, cara! Os caras não conseguem provar nem a rotação da Terra, nem a translação, o movimento do Sol, do sistema solar pela galáxia, nem o movimento galáctico. Eu poderia pedir os 14, os supostos 14 movimentos da Terra, junto com a galáxia e não sei mais o quê. Pedir só 4, pô! Ah, pô! E aí não dá para discutir com os globalistas aí. Não dá para discutir com os globalóides, cara! Eles... Eles... Na hora que o bicho pega, eles correm, pô! Ai! Os caras correram, meus amigos! Ah, não! Ah, o que será que eu vou fazer agora? O que será que eu vou fazer agora, meus amigos? Ofereceu um pouco mais, será? Ah, mas a gente já... Ofereceu aí 1.500 e mais... O canal aqui com mais de 50 mil inscritos, não apareceu ninguém, pô! Ah, por que será, hein? Por que será? Ah, a resposta a gente já sabe, né, meus amigos? A Terra é, ó, planinha, plana, um plano estendido e não se move. Por isso, né, que esse bando aí de bailarina cósmica não consegue provar aí o seu show de Bolshoi aí. Ah, 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 ah A gente quer debater com o pessoal, o pessoal corre Poxa vida Ué, não é a gente aí Não é nós, terraplanistas Que acreditamos em pseudociência Que não sei mais o que E vocês, cara Ué, não entendi Não entendi Cadê a prova aí do movimento de terra Do movimento da terra Ué Fugiram Era o melhor momento, hein Pra acabar com terraplanista, hein Ganhar 1.500, mas eu tirar o meu canal aqui Ô, amigos Globistas, o que aconteceu com vocês Pô A gente tem que rir Meus amigos, né É o momento da gente dar risada aos caras, porque Olha quantos anos eles aí humilhando a gente Adjetivando aí com vários Adjetivos aí de baixo calão E nos insultando A gente tá aqui pelo menos Né Não estamos insultando ninguém Só dando risada mesmo Na cara deles, porque Ué, cadê a prova? Cadê a prova disso aqui, meus amigos? Então a gente vai ficando por aqui Tamo junto, pessoal Confira a sua inscrição E até o próximo desafio Valeu! Aparece o truco! Vestas! Vestas!